Olá, tudo bem? Espero que esteja bem. Se você chegou nesse vídeo, é porque está querendo saber mais sobre esse método que está dando o que falar. É o método de emagrecimento GDF. Sei que a jornada de perder peso pode ser difícil e nem sempre é fácil ver o progresso. Mas, por favor, não desista. Você é forte e capaz e merece se sentir confiante com seu corpo. Eu entendo a sua frustração e decepção que surge ao você tentar e não ver resultados. Mas eu quero que você saiba que o seu valor não é medido pelo número que aparece em uma balança. Você é linda e digna do jeito que você é. E sua jornada rumo à saúde e à felicidade é importante. Lembre-se que a mudança definitiva leva tempo e não há problema em dar um passo de cada vez. Comemore cada pequena vitória ao longo do caminho. E não se culpe por deslizes. Você é humana e merece bondade e compaixão. Pensando-se em tudo isso, foi criado o método de emagrecimento GDF. Que, além de ser um método sem enrolação, está com um preço muito acessível. O método de emagrecimento GDF é um material que te ensina passo a passo para você emagrecer, manter ou ganhar massa muscular comendo o que você ama. Você terá acesso a uma plataforma de membros, onde haverá vídeos explicativos de como funciona esse método, com uma nutricionista. Além de ter 20 aulas de treinos, que vão do iniciante ao avançado com o personal. Além disso, você também terá acesso a 15 aulas com uma psicóloga, que te ajudará a entender as suas emoções e como elas afetam na sua alimentação e, consequentemente, na sua dieta. E, dessa forma, você iniciará o método de emagrecimento GDF com a mentalidade correta, entendendo o real motivo do seu emagrecimento. Lembra você que o link contém do site oficial para acesso ao método de emagrecimento GDF está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Estou deixando aqui para você, para te ajudar, para que você não caia em golpes pela internet. Agora eu vou te falar de forma mais detalhada um pouco sobre o método de emagrecimento GDF, que está sendo o queridinho na boca de milhares de mulheres. Lá dentro do método de emagrecimento GDF, você terá aulas incríveis com a NutriNath. E com ela, você vai aprender como ter uma excelente alimentação e, por consequência, uma vida mais saudável. A Nath vai te ensinar como alcançar o corpo perfeito, sem abandonar as delícias que a maioria das dietas nos obriga a deixar para emagrecer. Como eu já falei anteriormente, você também terá 15 aulas com uma psicóloga, que te ajudará a entender as suas emoções e como elas afetam a sua alimentação e, consequentemente, a sua dieta. Dessa forma, você iniciará o método com a mentalidade correta, entendendo o real motivo do seu emagrecimento. Você também terá acesso ao GDF Fit, que são exercícios para você fazer em casa. São 20 aulas incríveis feitas pelo excelente professor Igor, que além de te ajudar a emagrecer, te deixará com o corpo definido e longe de qualquer flacidez. Outra coisa muito legal que você irá receber com o método de emagrecimento GDF é uma lista de compras, mas o cardápio GDF. Nele, conterá os alimentos que você deve consumir no seu dia a dia, os quais irão te ajudar de forma mais efetiva na queima de gordura. E não se preocupe que não será difícil de você entender, pois a Nutrinate irá te ajudar a compreender e irá explicar tudo direitinho. Por fim, você também receberá receitas flexíveis mais um e-book GDF, onde você terá acesso a um bônus com 102 receitas maravilhosas para fazer na sua casa. A partir desse momento, você irá descobrir como é gostoso perder peso e ainda poder comer comidas deliciosas. Nesse bônus, você também receberá uma versão totalmente escrita de todo o método de emagrecimento GDF. Se você quer mudar, comece da maneira certa e por um preço justo. Até mais e te vejo lá dentro da plataforma do método de emagrecimento GDF. É a flexibilidade. Se você chega, por exemplo, na casa de algum amigo seu e daí está saindo lá um bolinho quentinho do forno. Se você estiver fazendo uma dieta tradicional, você vai ter que olhar para aquele bolo, sentir vontade e não poder comer nenhum pedacinho. Mas na dieta flexível, você consegue incluir ele no seu dia. Outra coisa que é importante quando se faz para separar entre exagero e confusão de mental é que exagero todos nós temos ao longo da vida. Em dados momentos, você vai exagerar na comida e está tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.